Ah, e bem-vindos ao Isarini.tv Hoje estamos a falar sobre a Copa do Mundo Bem-vindos, welcome Aí estão os bonequinhos que podem ver De cada Copa em diferentes países que nós tivemos Até hoje, 2022, que vai acontecer em Catar Está aí o novo boneco, Laib Como podem ver, todo fofinho E também tem aí os grupos Porque vai ter muito jogo, né Então, estão aí os grupos e quem vai jogar com quem Pode ver já aí as bandeiras Coreia do Sul, Croácia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Sérbia, Catar, Equador Pode ver aí E também temos a Bélgica, Irã, Uruguai, Japão Eu estou a traduzir os nomes para não confundir De Tunísia, México País de Gales, Espanha, Costa Rica, Estados Unidos da América Alemanha, França Senegal, Camarões, Gana, Portugal Arábia Saudita, Amarca, Suécia, País dos Baixos, Morocco e Austrália Pode ver também aqui os campos onde 64 jogos vão acontecer Depois da Copa Brasil tem cinco Estamos a esperar para mais, né Podes ver aí Temos a fase do grupo A rodada 16, quartas finais, semifinais E o jogo do terceiro lugar, não é? E também está aí as datas e as horas do jogo O jogo vai começar no dia 20 Às 18 horas em Catar E 12 horas em Brasil Então, eu já fiz aí uma coisinha aí Como pode ver Para vocês verem a hora Para não perder nenhum jogo E eu vou também mostrar vídeos do jogo Para nos discutir Ou para nos falar Sobre o jogo Porque eu gosto muito do jogo Estou muito ansiosa Não sei quem é que vai ganhar Mas já estou a torcer Para os países portugueses E os países africanos Também Mas gosto muito do Brasil Camarões, Portugal, Uruguai Tem muitas equipas boas aí E vamos torcer Para ver quem é que vai ganhar A Copa do Mundo 2022 em Catar Então, podes ver aqui Vamos acompanhar tudo aqui no meu canal Para você não perder nada Liga as notificações Daqui a uns dias A Copa vai já começar E também tem uma notícia Que não vão vender, né Bebidas alcoólicas aí no campo Como podes ver A última notícia Dois dias antes da Copa E as pessoas não estão felizes aí Por isso Gente Fiquem ligados no meu canal Para você não perder nada Até a próxima Tchau 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 Tchau